Então pessoal, eu sempre estou treinando, os treinos não param, eu sempre tento buscar um treino diferente para fazer. Provavelmente na próxima semana eu vou estar viajando para estar fazendo uns treinos diferentes, vou passar um mês fora. E provavelmente eu devo ir para a Rússia, estou indo para a Rússia talvez na próxima semana já. E aí eu vou ficar um tempo lá fora aprendendo coisas novas, dividindo o conhecimento. E a próxima luta está chegando já, provavelmente é 13 de julho, me deram essa data contra o Michael McDonald. É um cara que já é bastante tarimbado, é um cara que casa com o meu jogo também, é um cara que gosta da trocação, é um cara que faz chão, é um cara completo também. Então o evento seria antes, era para ser em maio, mas eles acharam uma luta muito boa para colocar nesse card de maio e prefiro fazer um card para essa luta em 13 de julho. E aí é uma luta ótima para mim, que é uma luta que vai me alavancar pelo cinturão novamente. Enfim, para mim está sendo ótimo e eu vou passar um tempo fora para pegar mais experiência, aprender coisas novas. E sempre estou pronto, se marcar uma luta daqui a um mês eu estou pronto, mas é claro, quanto mais tempo a gente tem para treinar, melhor. O estudo começou em 2012, quando eu recebi um convite de treinar na Mike Gin, na Holanda, e aí eu fiquei um mês. E aí me ajudou bastante, abriu muito a minha cabeça. Depois daquele dia ali eu viajei para outros lugares, fui para a Rússia, fiquei ali fazendo o tour na Europa, onde eu fiz muitos amigos. E teve as Olimpíadas aqui no Rio também, em 2016, fiz muitos amigos também, que eram russos. E aí recebi um convite agora para poder fazer um treinamento lá na próxima semana, passar um mês lá, treinando com eles. Então, para mim, é muito bom, muito proveitoso. E acredito que todo atleta de MMA deve fazer isso, né? Ele deve estar procurando sempre se renovar, sempre aprender coisas novas, porque senão ele fica estagnado e o esporte está evoluindo muito. E quanto mais a gente puder fazer essa transição de cada um, um atleta treinar em academias diferentes e treinar com um cara que mora do seu lado ali, que faz um armlock diferente, faz um chute diferente do seu, você está podendo somar e compartilhar conhecimento com ele, melhor, né? Mais longe o atleta vai, porque se ficar parado, realmente acontece isso. O cara estagna e aí vem outro e ultrapassa ele. Um treinador que é um amigo meu, que ele treina a seleção, já treinou a seleção de wrestling russa, né? Veio para as Olimpíadas, que é o Eldar, ele até é primo do Khabib, né? Que vai disputar o cinturão agora do Ultimate. A gente está decidindo se ele vai ficar no Bahrein, se ele vai ficar em Moscou. Então, provavelmente essa semana eu já vou ter uma boa notícia.